Olá, muito bom dia, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o Sul da Bahia, agradecendo principalmente as duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência que nos dão. O nosso canal é 24.2, não esqueça, recomende a outras pessoas, peça a sua operadora TV Cabo para assinar TVI. Bom, eu queria também mandar um abraço aí quem nos assiste pelas redes sociais, um abraço, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e compartilhe essa ideia com outras pessoas. Nosso endereço é no YouTube, é TVI Oficial Estamos também ao vivo pelo Facebook e o nosso endereço é TVI Play Live. Compartilhe pelo menos com cinco pessoas, com alguém da sua família, com alguém do trabalho, alguém da sua faculdade ou da sua escola. Vamos espalhar essa audiência por aí. Fico muito grato, tá certo? Muito obrigado aí pelo carinho. Bom, gente, programa de hoje a gente vai falar aqui sobre as medidas tomadas pelo governo federal para melhorar a economia. Temos aí dois planos econômicos do Haddad e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A gente vai mostrar aqui no programa quais são essas medidas para aquecer a economia no Brasil, principalmente aquelas que mexem com o setor automobilístico. A gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vamos comentar também aquele discurso que o ex-governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, fez em Brasília e desagradou muita gente. Mas a gente vai falar aqui sobre isso aqui no programa. O Rui Costa não deixa de ter razão. Vamos falar também sobre o dia do meio ambiente. Foi comemorado ontem em Brasília. É com discurso, né, fervoroso aí da ministra do meio ambiente, a Marina Silva, né, que está muito sentida, chateada com a decisão do Congresso Nacional, mas diz que vai respeitar a decisão porque é um processo democrático. O Congresso aprovou, tem que respeitar, né, tem que acatar. E também teve a fala do Lula na comemoração do dia do meio ambiente e assinatura de vários decretos. Bom, nós vamos falar aqui no programa de hoje também sobre a guerra, né, vamos dar uma atualizada com o nosso comentarista geopolítico, o mestre Roberto José. Tudo isso e muito mais a partir de agora, que vai falar também no programa sobre esportes aqui na cidade, aqui no município. Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa TV News. Temos notícias também hoje, né, vamos conversar com o mestre Roberto José sobre a guerra, sobre os ataques recentes que estão acontecendo, que aconteceram ontem e você vai ficar inteirado sobre todos esses assuntos. Temos a previsão do tempo também, para a gente ver as principais cidades da região, para você acompanhar, se vai fazer sol, qual a temperatura, né, se vai fazer frio. Aqui em Tabuna o tempo esfriou, mas daqui a pouquinho vamos conferir, né, isso Barbosa? É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai dar uma conferida na previsão do tempo e vamos falar também de cotações, né, para ver como é que o mercado do cacau, do boi gordo, do café em Vitória da Conquista e do café aqui no sul da Bahia. Então, daqui a pouquinho você confere tudo isso e muito mais aqui no programa. Bom, eu tenho também uma conversa que esses dias eu coloquei aqui, mas não saiu na íntegra, né, com o secretário de Trânsito e Transporte de Tabuna, Tales, que a gente vai mostrar hoje algumas das medidas que ele disse que vai tomar, o que já está tomando para melhorar o setor de trânsito aqui de Tabuna, tá certo? Vamos falar disso também daqui a pouquinho no programa. Mas vamos conversar então, né, Bárbara, com a previsão do tempo, porque hoje o dia em Tabuna, assim como ontem, amanheceu cinzento, nublado, aquele dia meio com cara de que pode chover a qualquer momento. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje, não só em Tabuna, mas em algumas das principais cidades do sul da Bahia e também a capital de todos nós, de todos os baianos, que é Salvador. Vamos lá, Bárbara. Vamos sim. A previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 11%, o tempo encoberto. Para Itabuna, temperatura máxima 29 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 6%. Em Buerarema, a temperatura máxima 28 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 7%. O tempo em Itabuna, encoberto. O tempo em Buerarema, parcialmente nublado. E em Itacaré, temperatura máxima 27 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 23%. O tempo em Itacaré, está encoberto. Para Itajuipi, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 7%. Em Ibicaraí, temperatura máxima 28 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 7%. E em Canavieiras, temperatura máxima 27 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 12%. O tempo parcialmente nublado. Para Salvador, temperatura máxima 26 graus, mínima 24 graus, probabilidade de chuva 71%. O tempo chuvoso em Salvador. Para Porto Seguro, temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 9%. O tempo parcialmente nublado em Porto Seguro. E Vitória da Conquista, temperatura máxima 24 graus, mínima 14 graus, probabilidade de chuva 5%. E lá vai fazer sol, tempo parcialmente ensolarado. Ok, Bárbara. Então, conferimos aí a previsão do tempo para hoje aqui no sul da Bahia e também na capital, Salvador. Bom, gente, ontem nós falávamos aqui, né, sobre a campanha belíssima que está fazendo o Grapiúna. Eu só quero falar Grapiúna Esporte Clube, mas não é. É Atlético Clube, né? O Grapiúna Atlético Clube, que leva as cores da bandeira da nossa cidade. E assim como Itabuna brilhou e subiu a primeira divisão, o Grapiúna está trilhando o mesmo caminho, né? E estamos torcendo para que suba a primeira divisão. Mas a gente precisa ter um estádio na cidade de Itabuna. Uma obra caríssima que foi iniciada ali na época do... A época auge do Cacau, né? E aí tentaram se copiar projetos de outros estádios, como Serra Dourada, como Fonte Nova. O pessoal nadava em dinheiro naquela época. Mas teve alguém incompetente aí no meio do caminho que largou o estádio pela metade. E não apareceu nenhum prefeito competente nos últimos anos para terminar, concluir esse estádio, né? Que é uma obra que poderia ter sido concluída. Ou então algum prefeito que tivesse senso, né? E um bom senso e falasse assim, ó, a gente é incompetente. Vamos desmanchar esse estádio logo e vamos fazer um campinho acanhado, como tem em Buerarema, como tem em Camacan. Que é o que a gente pode. Pronto, a gente estaria mais feliz, né? Mas quer ter tudo grande e não pode. É a história do cara que podia comprar uma Ferrari, mas depois viu que não podia pagar o emplacamento. Então, infelizmente, está nesse estágio. E nenhum prefeito que passou por Itabuna, desde a década de 80, demonstrou gostar do esporte. Não fez nada pelo esporte. Eu esperei um pouco mais do ex-prefeito Vani. Por quê? Porque o Vani, ele foi funcionário do esporte Itabuna, né? Foi funcionário da Vila Olímpica há muitos anos. Foi apto de futsal, foi técnico de voleibol, de uma série de esportes na Vila Olímpica. Então, quando ele se tornou prefeito, poxa, até que enfim, né, gente? Um prefeito que saiu do esporte, mas foi o pior para o esporte de Itabuna. Por incrível que pareça. Então, nunca tivemos um prefeito sensível à causa social do esporte, até para contribuir, né? Para tirar muita gente do vício do álcool, das drogas. Porque Itabuna não tem fonte de lazer para a camada mais baixa da sociedade. A maioria aí, classe média, né? Funcionários públicos, profissionais liberais, fim de semana pega seu carro e vai para a praia. E o pobre coitado vai tomar cachaça porque não tem nada para ele fazer. Ou então, vai ver um baba no bairro daquele ali, que ainda tem um resto de campo ali, que grama passou longe, né? Então, nesse último governo agora, do prefeito Augusto Castro, em parceria com o governo do estado, vieram duas areninhas para Itabuna, salvo engano, duas, né? Foram três? Quatro? Alcântara está aqui, o secretário de esporte vai falar com a gente sobre isso, porque vieram essas areninhas para Itabuna. Eu acho que ele está incluindo aí o campo do Amador, né? Mas que não tem um arquibancado, o campo de Amador. Eu falei com o Deus Magalhães aqui na época. Não ficou bem construído. Eu acho que assim, você vai dar um presente, ou você dá o que é bom ou não dê. Então, você vai dar um campo do Amador Itabuna, que espera há 40 anos esse campinho, porque desmancharam a desportiva. E aí você chega lá, faz um gramado sintético. Não bora na arquibancada, não tem um vestiário para ninguém se trocar. Não tem acesso para veículo, não tem estacionamento. Então, você não deu nada. É melhor não dar. Então, nem conto com essa aí. Mas as outras areninhas estão aí, né? Para o pessoal brincar. E o campo, o estádio Lusiana Filho, que foi prometido uma reforma. O outro governador entrou e ficou aquele celema, aquele dilema. Dá, não dá? Faz, não faz? Aí entra a política pelo meio. Barganharam secretaria com o prefeito. E o Davidson acabou dizendo lá em Salvador, ó, a prefeitura tem dinheiro para fazer isso aí. Eles vão gastar 8 milhões no forró, pode gastar 5 no estádio. E realmente, eu também acho que tem. E outra coisa, o prefeito economizou 8 milhões da água. Vale, o projeto Água para Todos. Porque o prefeito anunciou em janeiro que esse dinheiro seria recurso próprio. Como o governador está dando esse dinheiro, 8 milhões para fazer a água para todos, então economizou 8 milhões. Então pode tirar 5 aí para fazer o estádio. E essa é a minha opinião. Ontem nós falávamos isso aqui. Mas para não ficar falando à toa, né? Jogando conversa fora. Agora, a gente disse aqui no ar, vamos trazer aqui o secretário de esporte do município, Alcântara Pelegrino, que é muito competente na sua área. Eu acho, inclusive, o nome mais indicado para o esporte nos últimos anos aqui em Itabuna, porque é uma pessoa que sempre militou com esporte. Quando o Alcântara não militava diretamente no esporte, ele tinha ali uma loja de partidos esportivos, jogava futebol, foi jogador do Itabuna, jogou no Juvenil do Itabuna, jogou no Júnior, no profissional, não foi Alcântara? Então é uma pessoa do esporte, do futebol. E, enfim, não mexeram na secretaria do Alcântara, que estavam querendo mexer aí. Mas, graças a Deus, ele continua. E a gente convidou ele para vir aqui hoje falar sobre como vai ficar o estádio Luziana Filho a partir de janeiro, que nós teremos, se Deus quiser, dois clubes no futebol profissional da primeira divisão. Alcântara, bom dia. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Bom dia a você, Barbosa. Minha amiga Bárbara está aqui. Bom dia. Bom dia. E a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então você falou aqui tudo. Não foi quase tudo, não. Quase tudo. Falou tudo. Realmente, uma boa parte do que realmente está acontecendo com relação ao estádio. É uma preocupação nossa. Você citou muito bem quando tocou no assunto da manutenção. O problema maior de Itabuna com as praças esportivas é justamente manutenção. Porque não adianta você recuperar e logo depois não ter uma manutenção frequente. Então foi isso que tem ocorrido. Não sei se você lembra. No ano que eu assumi a pasta da Secretaria de Esportes, em 2009, encontrei justamente como está hoje. É uma pena. O estádio estava daquela forma. E a Vila Olímpica também da mesma forma. Você ainda encontrou pior, né? Não, agora está pior. Está muito pior do que eu encontrei. Porque na época deu para eu fazer, para nós fazermos o governo, fazer ali uma intervenção paliativa. Nós fizemos ali a pintura da arquibancada, recuperamos o gramado, que foi três meses de um grande trabalho. Trouxe um profissional da área e fez aquela recuperação durante três meses. Nós fizemos a recuperação dos vestiários. É verdade. Não fizemos como deveria a recuperação da parte elétrica, porque nós fizemos, na verdade, uma gambiarra, que tinha que começar o campeonato. A gente fez uma gambiarra. Nós fizemos a recuperação da parte hidráulica também. Foi um paliativo. Não foi como deveria ser feito. E eu retorno aqui à sua fala, quando você começou dizendo que o estádio foi entregue, Luiz Viana Filho, em 1973. E terminado. Ele não tinha concluído as obras. Você vê que o banco de reserva está ali da maneira que foi entregue. Ele no cimento cru. Na pedra, né? Na pedra, a parte, você nota que a parte do estádio é mais elevada que o piso. É. Porque ali ainda entraria a pista de atletismo, que não foi colocada até hoje. Hoje já não existe mais o estádio olímpico, que é olímpico ou o estádio é de futebol. De futebol, é. Então, nós temos... Você também tem uma fala que eu quero aqui corroborar. Você falou muito bem com relação a um elefante branco. O estádio, Luiz Viana Filho, ele está fora completamente daquilo que reza a norma do torcedor. Aham. A questão segurança. Nós não temos. É verdade. Aquele fosso hoje não existe mais. Não existe mais, né? Aquilo é um perigo. Aquilo é um perigo. Então, você ter uma cidade de 200 mil habitantes, para ter um estádio que atenda 40 mil torcedores, 30 mil torcedores, como era o objetivo ali, está longe. É. Está muito longe. Hoje são feitas as areninhas. É. As arenas, né? Que são mais compactas. Itabuna hoje era para ter um campo de, no máximo, 15, 20 mil. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Até... E ele teria que ser multiuso. Multiuso, exatamente. Porque você não suporta ter um campo daquele tamanho que nós temos o Itabunão. Para usar de vez em quando. Para usar três meses no ano. Quatro meses no ano. É. Então, o custo é muito alto. Então, tem coisas que, na época, como você disse, no auge do cacau, que não era observado isso. Então, o dinheiro... Era roda aí. Sobrava, né? Então, mas hoje não. Não, hoje tem que ter uma responsabilidade financeira do município como um todo. E nós não teríamos condições hoje de manter aquilo ali. Essa é uma pura verdade. Agora, se já existe Barbosa e Bárbara, nós temos a obrigação de cuidar. É. De cuidar. Então, quando eu saí da pasta naquele ano de 2013, ficou ali o estádio pronto. O estádio estava em condições normais. Você tinha que, agora, ter. Todo ano, como nós fazíamos, a manutenção. É. A partir do momento que nós saímos dali, não teve mais manutenção do estádio. Foram oito anos sem nada. A população tem que saber a Vila Olímpica da mesma forma. Conseguimos agora, através da Sudésbio, através do governo do Estado, recuperar a Vila Olímpica, que foi entregue, está ali. A gente cuida todos os dias, a gente cuida da Vila. Todo dia tem uma lâmpada que queimou. É um fio que... Porque se for deixando acumular, aí vira bagunça de novo. Vai virar de novo aquilo que eu estou dizendo a você. Então, isso são efeitos de má gestões anteriores. Exatamente. Isso aí tem que deixar isso bem claro. Agora, temos que cuidar. Você falou com relação à licitação. A licitação. Pronto. Vamos lá. No ano passado, 2022, o governo Rui Costa foi um pedido de Otto Alencar, junto com Paulo Magalhães e Augusto, na casa de Augusto. Eu estava lá e ele dizendo da importância dessa obra para que o Itabuna pudesse mandar os jogos em casa. Ele aqui automaticamente disse, Augusto, quanto a essa obra? Augusto disse, em torno de oito milhões. Estava sendo orçado em torno de oito milhões. Ele disse, eu posso dar quatro milhões, vou dar metade. Aí, na conversa, o Otto disse, não, bote mais um pouco, bote seis. Ficou seis milhões, que na licitação veio para cinco milhões e quatrocentos. Certo. Pronto. Então, isso, em novembro foi feita essa licitação. É, e eu me lembro que vocês foram lá para essa reunião, né? Você ficou lá com o Augusto, com o pessoal, para justamente definir isso, né? Correto. Porque precisava saber se ia dar para o Itabuna jogar esse ano ou ano que vem, né? Isso. Aí ficou definido que seria impossível no ano passado, que não ficou definido, mas que esse ano nós teríamos essa obra. Exato. Então, em novembro foi licitado, o governo do estado disponibilizou cinco milhões e quatrocentos, com uma contrapartida nossa, perdão, de dois milhões e meio, a contrapartida do município. Ou poderia ser feito um aditivo posteriormente. Seria quarenta por cento, mais ou menos, né? Não, menos, vinte, trinta por cento. Trinta por cento. Então, quando isso ficou definido, no mês de fevereiro, saiu a licitação, a empresa foi conhecida e logo depois teve uma empresa que ficou em segundo lugar, ela entrou com um recurso, brigando por alguma coisa, atrasou mais ainda a licitação. Então, nós esperamos por meio de janeiro. Janeiro foi dado, conhecido, a empresa que faria essa obra através do governo do estado, através da SUDESB. Certo. Em janeiro. Logo depois... Que empresa era essa? Não vou lembrar aqui, não lembro o nome da empresa. Sim, mas tem boa empresa que venceu a licitação. Sena, alguma coisa, apesar de Salvador. Ah, certo. Então, logo depois disso, o governador disse que viria... Já o Jerônimo, né? Jerônimo. Diz que viria a Itabuna a qualquer momento da ordem de serviço, que seria no mês de fevereiro ou março. É. Que aí daria tempo pra gente, até outubro, fazer a entrega dessa obra. Certo. Eu tava tranquilo até ali. Aham. Ah, não. Mais um mês, não tem problema. Passou. E aí, nesse inteirinho, acontece de que o governo municipal entra com alguns pedidos junto ao governo do estado. Que era a água, né? A água, o hospital... O hospital de base. De base. A encosta... Da... 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 Simagalhães. Não, a encosta ali do bairro da Conceição. Ah, da Conceição. Do bairro da Conceição ali do Rio Cachoeira, que dá em torno de 22, 23 milhões. E também a duplicação que sai lá do Atacadão pra entrada de Itabuna. Até a Juração Magalhães. 30 milhões. E também o Rui Costa já tinha sinalizado, né? Sim, mas entra no orçamento desse ano. É. Vamos lá. Então nós temos uma obra de 60 milhões que já está autorizada... Que é o hospital de base. Que é o hospital de base. Nós temos mais 22, 23 milhões da encosta do bairro da Conceição. E aquela ligação com a BA. A ligação com a BA. A BA, né? Perfeito, perfeito. Aí nós temos mais... Aí já estamos falando em quase 90 milhões, né? Aí tem mais 30 milhões, que é da duplicação, que também já está liberado. Então já vai pra 120 milhões. Então a gente tem mais de 100 milhões, ponto. Daí, até que o governador entenda que a prioridade é a água, que a prioridade é a encosta, que a prioridade é isso, aquilo... E que a prioridade é a esporte também, né? E que a prioridade é a esporte também. Aí ele fala assim, poxa, já dei tanto. E realmente ele tem razão. Eu não tiro a razão do governador em partes. Tem e não tem. É por conta do entendimento. Mas veja bem, é igual aquela história do cara que está te devendo. Aí você cobra ele e fala, ô rapaz, eu paguei 100 milhões esse mês. Aí você diz assim, mas você só me deve um. Aí ele fala, é rapaz, mas gastei tudo. Então quem paga 100 milhões, pode pagar um, pode pagar cinco. Então assim, nós que estamos aqui, nós sabemos, eu sei, da importância que essa obra para Itabuna e para o Itabuna e o Grapeuna que está chegando aí. Pois é. Nós sabemos. Agora, para o governador que faz uma gestão de 417 municípios, ele não tem esse conhecimento de causa. E que a gente, claro, o deputado Paulo Magalhães, o nosso querido prefeito Augusto Castro e o Altar Hencaia, que tem, que nesse momento dizer para ele da importância que é essa obra. Exatamente. Então a gente tem levado essa conscientização para ele. Aí as pessoas perguntam, como você citou também, mas o município podia fazer. Pode fazer. Deus não está errado. Como eu disse, o município pode fazer. Pode fazer. Agora, o que está errado é que não deveria ter licitado. Porque se não pudesse o Estado tivesse essa condição de assumir, nós gostaríamos de ter feito essa obra já a partir do mês de janeiro. É, já estava bem adiantado. Já estava adiantado. Então, nós poderíamos ter licitado, porque não existe você fazer duas licitações para o mesmo objeto. É, aí vai dar problema no tribunal de contas. Já deu. Já deu, né? Se você fizer, dá. Então, você vai ter que derrubar uma licitação para você executar outra. Para você providenciar outra. Derrubar e justificar, né? Derrubar e justificar. E aí começa outro processo. Isso que vai levar mais três meses. Pois é. Esse prazo todo que nós estamos aqui debatendo sobre isso é perda de tempo e a gente não faz. Não derrubou a licitação. A gente não consegue fazer mais outra. A gente não consegue mais. O município hoje não consegue. Não consegue, né? Porque são mais ou menos aí 60 a 90 dias para começar a execução da obra. Para estartar? Não, eu digo para a licitação. Estarta antes. Estarta. Agora... Mas se ninguém contestar e tudo, vai três meses, né? Três meses. Aí a gente põe aí numa licitação normal. Três meses. Eu tenho lá a licitação que eu comecei. Aí nós estamos em junho, estamos falando já em outubro. Acabou. Acabou. Acabou o ano. Não tem mais tempo. Então, qual é a nossa ideia? Qual é a nossa proposta? Nós levamos para o Estado ontem uma proposta do município fazer uma contrapartida dentro dessa licitação, um repasse no valor de 3 milhões e meio para o Estado nesse momento e o Estado dá início às obras. Pronto. Porque já está feito o processo. Repito aqui, repito aqui para deixar bem claro. Não existe nenhuma turbulência com relação ao município e Estado. É só entendimentos. Entendimento e questões legais. A gente sabe, eu entendo, o governo entende, a forma que o governo do Estado tem tratado o município de Itabuna e muito bem. Tem dado uma atenção maravilhosa, apesar, digo aqui, repito, de o governo do Estado ter perdido aqui em Itabuna. É verdade. E ter perdido aqui em Itabuna. E não perdeu por pouco não, perdeu por muito. Mesmo assim, o governador Jerônimo tem demonstrado com Itabuna um compromisso muito grande. A gente tem que entender isso. Então, por conta do estádio estar passando por esse processo, isso não quer dizer que nós vamos desqualificar um governo que está sendo, para Itabuna, muito bom. Agora, eu particularmente, tenho as minhas reivindicações da parte do esporte. Eu reclamo, às vezes sou ranzinza, o governador às vezes fica chateado comigo. Mas já lhe demos mais de 100 milhões, resolva aí e tal. E a gente fica naquela de... Mas se você também não fizesse isso, Alcântara, até ele mesmo ia falar, pô, o secretário é devagar, também não reivindica, não pede, né? Tem que pedir mesmo. Então, nós temos hoje essa proposta, que está sendo analisada juridicamente, para que nós possamos estar dando essa boa notícia à torcida de início das obras. A gente iniciando, eu acho que, como você falou, não adianta fazer, Barbosinha, paliativos. Eu vi muita gente chegar em algumas entrevistas, ah, com um milhão resolve, faz um... Não, não resolve. Não resolve. Eu trouxe... Só iluminação vai quanto? Só iluminação vai quanto? Você já viu lá no projeto? Vai quase uns 500 mil. Só iluminação, né? É. Aí vem a parte do gramado que tem que trocar. Tem que trocar o gramado. Eu trouxe no sábado... Mas não vai ser sintético, não, né? Eu gostaria. É, rapaz. Eu gostaria, é muito mais caro. É muito mais caro. Mas hoje você tem o campo... Não é essa grama que a gente usa na Zarenia, não. É uma coisa muito mais... É, outro dia eu tecno do Gravão aqui, né? Tecnologicamente falando, muito mais avançado. Você tem o campo hoje do General Severiano, que é lá do... Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, que é sintético. Nós temos o campo do Palmeiras, que é sintético e muito bom. Ah. Todos os atletas que chegam ali, que é o campo do Palmeiras, é sintético. É o melhor que eu já vi no Brasil. Os dois melhores, né? Foi o do Palmeiras e o do... O General Severiano, agora. Não, eu vi o do Atlético Paranaense. Não, o outro é melhor. Eu nunca fui lá. O outro é melhor. O do Botafogo, agora, é o melhor que tem. É o melhor, é. Já é uma tecnologia muito mais avançada, que eles chamam padrão FIFA. Ah. O top FIFA lá, padrão FIFA, já está muito mais avançado. Eu gostaria. Agora, é um custo muito alto. É, né? Se a gente for gastar ali 600, 800 mil no gramado natural, É pra muito tempo, né, Alcântara? E sem manutenção, né? Pronto. Você falou tudo. Manutenção. É. Então, nós temos um campo, uma região que chove muito e faz muito sol. É. Imagina. É. Não é? E você tem dois times que lá, você botando o gramado natural, eles não vão treinar lá. Não vai ter condições nenhuma de Itabuna, nem o Grapebuna treinar ali. É porque senão acaba o gramado. Porque não aguenta, porque aquela grama batataz que está ali, ela tem uma... Ela suporta mais os treinamentos. Mas a grama que está sendo usada hoje, principalmente a Esmeralda, ela não suporta. Não suporta pisoteio. Ela joga hoje, tem que ficar uma semana, no mínimo, três, quatro, cinco dias fazendo a recuperação. É. Você vê que nem o gramado no Brasil natural prestou ultimamente, né? E quando faz um show, fica pior. O Mineirão não foi condenado. Ontem assistiu o jogo no Maracanã, terrível. É, rapaz. Terrível. Se você pudesse ver a qualidade do jogo ontem, foi muito prejudicado por conta do gramado. O Mineirão não se fala, e ainda tem o campo do América, que o Mineirão tem jogado pouco. É. Eles estão fazendo aquele revezamento, senão já tinha acabado. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, na parte do gramado sintético, nós gostaríamos de colocar ali o gramado sintético. Voltando para o nosso Itabunão. Seria a troca do gramado como um todo. Aí eu trouxe o Coronel Diniz, que faz a inspeção no Estado, da Federação, de todo o Estado. Ele faz a supervisão do campo. Então, a gente convidou ele para vir aqui. A ideia era justamente essa. A gente derrubar a licitação e fazer... E saber qual era o mínimo necessário. O mínimo necessário. Ele falou tudo. Tudo. Alcântara, eu já vim aqui com você antes, você fez a reforma desse campo aqui, como ele deveria ser feito, mas faltou ainda muita coisa. Você fez gambiarra, como a gente sabe, que todo mundo que entra faz aquele puxadinho. Você tem que resolver, cara. Você tem agora a condição. Augusto Castro está aí, está com vontade de fazer. Aproveita essa boa vontade do prefeito e faça logo de vez e acaba com esse problema. Aí a ideia é tirar o vestiário lá de baixo, colocar lá em cima, porque aquele vestiário ali é insalubre, ele tem infiltrações eternas, não tem como você resolver aquela infiltração, porque a água desce ali pela arquibancada, ela infiltra, vai para os vestiários. Então, a gente tem que tirar dali, a gente tem que fazer toda a parte elétrica, que não tem mais nada. A parte hidráulica toda tem que refazer. Então, é um trabalho muito grande. A tribuna de honra dá uma vergonha trazer aqui, trazer a imprensa aqui. da Bahia, não digo nem de Salvador, que todo mundo é igual, que você aqui está muito, se não estiver igual, está acima de um bocado de gente lá. A gente aqui está adiantado. Está bem adiantado. Itabuna é um polo de comunicação. É um polo de comunicação. Então, assim, a gente receber aqui, nós temos aqui, somos polo de comunicação, e receber aqui na nossa cidade a imprensa da Bahia toda, de uma forma... Uma Copa do Brasil, você vai receber gente do Brasil todo. Do Brasil. Dependendo do time que venha jogar aqui com Itabuna, pode ser um Palmeiras, pode ser um Corinthians, a gente não sabe, um Flamengo, porque é um sorteio, né? Sim, claro. E joga geralmente um pequeno, que seria o Itabuna nesse caso, nesse contexto nacional, contra um grande. Porque a ideia é o grande eliminar logo o pequeno, que nem sempre acontece, mas é a maioria dos casos, né? É, nós temos ali aquela fachada, que é uma fachada feita dos anos 70. É, rapaz. Então, completamente, está muito ultrapassada. Então, a gente tem uma... No nosso projeto, a gente colocou uma coisa bem moderna, Bem avançada. E nós gostaríamos de fazer também aquela fachada. Tem uma parte ali, Barbosa, da arquibancada, logo ali na subida, que ela desceu, cedeu. A gente vai ter que fazer. E está nascendo até mato, né? Olhei de cá. Não, ali a gente já deixou mesmo, porque não tinha como fazer. Vai fazer a reforma? Faz logo de uma vez. Você vê que a gente limpa ali a vila. É. A gente tem uma equipe lá que o Ronaldo toca muito bem. O Ronaldo é o tudo hoje, né? É, rapaz. O Ronaldo está no Grape Una e está ajudando a gente. Eu queria até mandar um abraço para ele, né? Parabenizar pela campanha no Grape Una. Excelente campanha. Demonstrando uma grande força de... É, e me surpreendeu, né? De liderança. E me surpreendeu o Ronaldo, porque é o primeiro trabalho dele, assim, né? Na frente de uma equipe, né? É que já vem trabalhando, né? Logo depois que ele parou de jogar, ele dando sempre, fazendo... junto aos clubes aqui da nossa cidade, fazendo sempre uma supervisão aí. Agora, ele como um grande líder, liderança dentro do campo, ali ao lado do campo, coordenando esses jogadores, realmente tem feito um belíssimo trabalho. Porque não é fácil você juntar jogadores, como ele faz aqui na região, e em menos de um mês, você mantém uma liderança que ele está mantendo dessa equipe. Pois é. Mas voltando lá, a gente tem lá aquela parte da arquibancada, né? Que cedeu, e a gente precisa fazer... Então você tem ali... Você tem um problema ali maior ainda, que é justamente a mobilidade. Mobilidade. Você não tem... Nunca... Na época que eu fui secretário, nós colocamos ali aquela parte de baixo... Ali daria para os cadeirantes, né? Como acesso para os cadeirantes. Agora a gente já tem outro projeto de fazer essa mudança, de colocar ou do outro lado, de ver aquela arquibancada, porque tem... Fizeram uma arquibancada ali que não... É para nada. Para nada. No meio do nada, no meio do mato, rapaz. Aí nós temos aquela situação de fazer, é uma ideia, ou colocar ali na entrada uma área para eles ali levantar um pouco, para que eles tenham uma visão privilegiada, e acesso fácil, não precisa você ir para o meio da... Inclusive, Alcântara, eu ia dar essa sugestão, não sei como é que está o projeto de você, nunca não vi, mas uma época que tivemos aqui a segunda divisão com o Grapinho e Itabuna, a TVI transmitiu. E eu fiz questão de botar as câmeras do lado oposto, como é no Barradão, né? Por quê? Porque televisão trabalha com fotografia, né? A melhor fotografia possível para entregar o telespectador. O cara está lá assistindo televisão, aí muda o canal, vê um espaço vazio com o Matagal, o cara pensa que é um futebol de vase, aí muda o canal, né? Se vê uma arquibancada, ainda que não cheia, mas uma arquibancada bonita, né? Elegante, dá uma estética bonita e você atrai a audiência. Então, na época, eu pensei nisso e deu certo, a gente conseguiu vender uma imagem... Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Pois é, então, se pudesse, não sei, você passar a parte de televisão e rádio para o lado oposto... Eu acho um pouco difícil. É, né? Até por conta de acesso, por conta de... É, mas ali você tem um acesso bom ali pela Juarez Távora, que poderia fazer justamente para a imprensa, né? E até o custo, eu acho que ficaria um pouco maior, mas eu vou observar isso. deu uma estudada. Se realmente... Você vê que o Barradão fez umas cabines superiores, né? Colocou acima do nível um pouco para poder não pegar o sol de frente, né? A câmera pegar de cima para baixo. Porque ali você sabe que você pega o sol de frente também, né? É, mas você vê que o Barradão subiu a cabine, né? Você sobe as colunas ali porque a câmera pegando de cima para baixo, o sol não interfere. Sim. Agora, se você ficar abaixo, aí você tem que... É, aí tem toda essa logística, mas eu vou... Mas de qualquer forma, a gente pode observar. Deu uma estudada, porque você vende a imagem de Itabuna melhor. Então, por exemplo, se vier aqui, a Copa do Brasil, Itabuna fizer uma boa campanha aí na Série D, né? E vem televisão de outros estados, as televisões agora querem transmitir tudo, né? Série C, Série D, Série E. Então, de repente, vai transmitir o jogo do Itabuna aqui e vai vender a cidade mais bonita do que mostrar aquele barranco lá sem nada, entendeu? Não, realmente, realmente o estádio... A gente conversando com o Coronel Diniz, ele foi muito taxativo. Ele disse, olha, eu como gestor, claro que não vai ser agora isso, mas eu fazia uma programação de desmanchar isso aqui tudo e reconstruir, que vocês vão ter um custo muito menos, muito menor, um custo muito menor de manutenção. mais compacto. Ó, Alcântario, eu não sei, você acompanha que você é futebolístico, você é jogador, eu acompanho toda semana a Copa da Inglaterra, né? A Premier League. Tem estádios lá que me lembram a desportiva. É isso aí. É. Mas é isso. Aconchegante, né? Mas é hoje, é hoje, assim, eu fui atleta e sei muito bem como funciona o que você está falando. Por exemplo, um jogo no Itabunão, primeiro ponto, aquele campo era 120, era de 120 que era que queria acompanhar a Maracanã, era 120 que queria acompanhar a Maracanã e o Serra Dourada, que eram os maiores. Ah, vamos fazer porque Itabuna tinha aquela coisa de ser melhor e tudo, a mania de grandeza. Aí vamos fazer um maior do que tamanho que se tu basta fazer. Até hoje Itabuna é assim, viu? Tem gente que come sardinha e diz que é caviar. Aí eu vim lutando desde a minha época de secretário pra diminuir aquilo ali, o campo, porque, vou dizer a você por quê, eu disse assim, vou diminuir esse campo aqui, o menor era 90, na época 105, vou botar de 105. Consegui botar as duras penas de 110, quem colocou foi eu, a última reforma. Ah, que hoje é a medida padrão, né? É 105. 105, padrão por 70, né? 68. 68. Aí eu disse, teve alguns jogadores e alguns diretores, não, porque aqui a gente, a gente vai conseguir, a gente mata os times grandes aqui e aqui. Eu falei assim, a gente foi campeão quantas vezes? A gente chegou matando com os times grandes aqui, porque assim, na minha perspectiva de, de, de espectador do jogo, o jogo fica mais dinâmico, fica mais com o lance diário com o campo menor. É, com certeza. A gente já tem, nós já temos ali a frieza de ter um distanciamento da torcida, que é muito longe da torcida do campo, do jogo, de participação, do calor. Aquilo que a desportiva tinha. Tinha, é, o calor humano. Então, podia ter ali mil pessoas, duas mil pessoas. Era um barulho gigante. Era um barulho, então quem estava jogando, você motivava o jogo. É, e também, a torcida também se motivava porque você encontra o outro, fica ali agregado, junto. e com relação ao Itabunão, não, se tem lá mil pessoas no campo daquele, não dá ninguém. Fica vazio. Se você coloca no campo menor, no estádio menor, já é um volume. Já é um volume. Então isso, eu acho que isso traz uma dinâmica para o jogo maior. Maior. E ajuda o time. Participação, ajuda o time. Hoje você chega ali no campo do Bahia de Feira, um campeão modeste, mas é uma areninha. Mas é uma arena perfeita. Tem outra também, acho que é Jacuípe, né? Conceição do Jacuípe. Conceição do Jacuípe. Então nós temos, temos que ter essa, essa, humildade, esse entendimento. E humildade, melhor diminuir do que ficar com o elefante branco. Não, mas é verdade. E a gente pode, no futuro, criarmos, eu já estou pensando nisso, já planejando nisso, já achar um espaço, ou talvez até ali mesmo, que a gente possa fazer um campo mais compacto. É, fazer uma arena, fazer uma arena. pra futebol, né? Que agora nessa reforma, só que Itabuna subiu e a gente tinha que dar um retorno imediato, temos que dar um retorno imediato, porque nós já podíamos estar pensando nisso. É, calma aí, vamos fazer agora aqui, desmança aqui, a gente vai fazer aqui uma arena, multiuso, porque nós não temos hoje espaço pra show, não temos. Não temos, como tem a Fonte Nova, como tem o Maracanã hoje, pra grande show, chega ali, até o campo sintético, pra isso é melhor. É melhor, porque não vai estragar. Porque o campo, o campo é com grama natural, ele sofre e reação, não tem jeito. Você fechou ali, botou um tablado, ele fica sem luz, fica sem ventilação, quando você tira, ele tem... Tá marca lá. Tá marca lá o Maracanã. É. Não tem jeito. E eu não sei se você lembra do Mineirão, semana passada, tinha uma marca no meio do campo, assim, uma faixa de uns 50 metros. Com certeza, pousada pra outra situação, mas só que o gramado... Só que o gramado, ele vai ser... Castigou. O Brasil vai ter que ser todo trocado, até porque o calendário nosso, nosso, é muito... É um jogo de três dias. Três dias. É. Então você não tem como manter grama natural. Tem não. O Palmeiras sofria isso, né? Aí mudou o gramado, acabou o problema, né? Porque o Palmeiras... Agora mesmo dia 23 e 26, o Palmeiras não vai fazer seus jogos lá, porque vai ter dois shows pra poder compensar, né? E pagar o investimento da construtora, porque a construtora quer tirar logo o dinheiro dela, né? Que foi uma parceria. Mas é isso que você falou. Agora, eu acho bacana essa ideia, né? Do gramado. O... O... O Ronale já tinha falado sobre isso aqui, né? Semana passada. Se houver essa possibilidade, então faça, porque a gente pelo menos vai ficar tranquilo nessa questão da manutenção. Não vai ser fácil por conta do orçamento. Você já sabe que nós estamos passando por isso. Tá apertado o orçamento, né? Tá apertado. Mas a vontade nossa, talvez, a gente pode ainda, no meio desse... Dessa... Negociação. Da execução dessa obra, dessa negociação, nós mudarmos. É uma vontade. É. Se o governador entender que tanto quanto a água, tanto quanto as encostas, tanto quanto a saúde, tanto quanto a duplicação, esse estádio pra nossa... pro nosso futebol, pra população esportiva que adora o Itabuna Esporte Clube, que sabe da força, da vontade que é desse time estar retornando pra primeira divisão, pra o cenário nacional. Se ele se sensibilizar com isso, nós iremos agradecer muito como nós já estamos agradecendo por tudo que ele tem feito aqui por nossa região, principalmente por Itabuna. É verdade. A gente está vendo aí que está asfaltando até lugares que já estão asfaltados como a Juracir Magalhães, colocando um asfalto melhor, um asfalto de qualidade, né? Então, a gente vê o cuidado do governo do Estado com Itabuna. Agora, é claro que ele tem que entender que a gente também é Bahia, a gente não é outro Estado, né? A gente é Bahia e que... Bahia, Bahia que você fala do Estado. Do Estado, não é torcedor, não. Porque eu sou, porque eu sou... Eu sou Itabuna, Bahia e Flamengo, pela ordem. É, porque assim, o governador é de uma outra região. Então, quando você é de uma outra região, né, sua tendência natural, de início, é pensar assim, não, peraí, eu tenho que fazer também pela minha região. Itabuna já teve muito, vai esperar um pouco, né? Mas se a gente tentar convencê-lo de que aqui também é Estado da Bahia e que, assim como a região dele, as outras também precisam, né? Eu acho que com o tempo ele vai entender como o Rui entendeu isso, né? Eu vi você comentando aí com relação ao... A CETRE e a SUDESB. Isso. Eu gostaria de fazer uma defesa aqui. Ah. É... A SUDESB, ela teve orçamento 2022, a CETRE, se eu não me engano, de 240 milhões. Esse ano, caiu bastante. É. Ele veio pra 10%, 20%, 15% do que foi no ano passado. Então, recebeu um baque muito grande, vai ter sérias dificuldades pra execução de obras. Justamente... A Secretaria de Davidson, né? É. Justamente essa, não é Itabuna que tá com essa obra paralisada. É a Bahia toda. É. A Bahia toda por conta desse orçamento que está sendo ajustado. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ah. Eu digo eu particularmente de entrar aqui em defesa do secretário Davidson justamente por isso. Você tem algumas razões quando fala do Estado do esporte amador. É. Que se a gente fez ali um gramado, deveria ter feito já o projeto do vestiário. Mesmo que não fizesse todo, mas que tivesse o projeto. Uma parte, pelo menos. E adianta que é você que o prefeito Augusto Castro já determinou pra Secretaria de Esporte. Nós já fizemos o projeto dos vestiários. Ah. E eu acho que logo, logo eu vou estar voltando aqui. Não quero estar criando aqui expectativas. Aham. Mas logo, logo eu devo estar voltando aqui anunciando a você o início daquela obra da... É... Da areninha. Não. Do vestiário do Campo Amador. Logo depois a gente vai em outro projeto mais adiante da arquibancada. Mas de imediato os vestiários e o acesso ali que está realmente muito ruim. A gente precisa melhorar aquilo ali. E a arquibancada, viu Alcântara? Não precisa ser grande, né? Você sabe disso. Pode ser uma arquibancada modesta. Não, claro. De 3 mil no máximo. 3 mil. De bloco com concreto, né? Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo meio 500 pessoas de um lado e depois faz outra do outro, né? Eu acho que dá pra gente fazer sim. Dá pra fazer? Dá. Anunciando a você que também falando do Amador nós estamos fazendo o resgate. Fizemos o resgate ano passado do Interbairros. Interbairros, exatamente. E esse ano estamos fazendo depois de 7, 8 anos fazendo o resgate do Campeonato Amador de Itabuna que vai ser realizado justamente lá no espaço. Já dando utilidade de verdade oficial pra aquele espaço. Então serão oito equipes que nós denominamos de Interclubes Campeonato Amador de Itabuna Interclubes e bancado e patrocinado pelo governo municipal e com a gestão da Liga que a gente quer envolver a Liga pra que eles retornem com aquela força. Então a gente entrega tá aqui o financeiro e vocês fazem a gestão em conjunto com a Secretaria de Esporte. Claro, porque nós temos uma responsabilidade fiscal então a gente tem que estar automaticamente seguindo junto aí. Mas o resgate do Campeonato Amador talvez essa semana a Liga já vai anunciar a data de início. Que bacana, rapaz. Quem é que tá na Liga ainda? É o Raf? É o Raf Salume mas é tocado lá por dois garotos que são envolvidos com o presidente de diretores da Liga que faz acontecer esse evento. Tomara que volte forte e que Itabuna também volte a participar do Intermunicipal Intermunicipal, né? Que chama? É o Intermunicipal esse ano Porque a seleção é formada pela Liga. Mas esse ano eu acho difícil até por conta de orçamento mesmo por conta de um estágio que você não tem reformado mas ano que vem vamos fazer um planejamento para que a gente possa também tá retornando já que a última todo lugar Barbosa na verdade que tem dois times como temos os profissionais o Amador não tem a mesma empolgação então o público não vai pra ver a seleção Eu pensei na seleção jogando no campo do Amador agora aí precisaria ter essa arquibancada Ah sim, é a gente precisa deixar pronto Porque a gente aumentava ali o Amador também quando não tivesse profissional o pessoal ia lá pra ver o Amador, né? Você vê o que eu peguei, né? Assim, é missão missão mesmo que a gente deixou tudo arrumado quando nós saímos nós conseguimos colocar aqui eu falo mas falo pra que outros também quando entrarem façam da mesma forma deixamos funcionando a Vila Olímpica o estádio belíssimo com refletor toda que nunca tinha sido pintada aquilo era uma coisa minha a gente colocou pra de imediato a gente fez a realização dos quatro anos da seleção jogando a liga arrumada deixei a liga arrumada os quatro anos a seleção Amadora participou o Grapeuna participou o Itabuna subiu naquele ano nós conseguimos manter o Itabuna naquele ano então assim quando nós saímos deixamos tudo arrumado e eu quero que quando eu saí daqui porque Vânia entrou e eu esperava que ele fizesse dali pra melhor meu amigo foi pior de tudo meu amigo um cara que eu gosto muito e logo na entrada quando ele foi prefeito que eu tava ainda no outro governo a gente trabalhou contra ele na campanha disse Vânia eu vim aqui ele deseja já boa sorte agora cuide da Vila e cuide do o pedido que eu fiz a ele foi o contrário né é mas infelizmente muita né a gestão é meio complicada mesmo digamos Alcântara você a gente eu falei aqui há pouco um pedacinho do histórico seu no esporte né no futebol aí você esse candidato um exemplo né tô dando um exemplo aqui que não é pensamento do Alcântara não não é verdade mas tô dando um exemplo ele se candidata ganha pra prefeito Itabuna não é possível que Alcântara ia sentar naquela cadeira e esquecer do esporte como o Vânia fez eu não acredito eu não consigo conceber isso sabe pois é eu tô falando aqui de gestão e tô vendo Augusto Castro então assim a preocupação dele desde o início quando ele colocou Guinho lá e disse Alcântara logo após as eleições vou colocar Guinho por conta dessa forte ligação dele com a juventude ligada ao esporte o que é que você acha eu falei perfeito perfeito não tinha nome melhor então ele tem desde o início demonstrado que realmente tem que pensa no esporte porque ele sabe que tanto quanto eu que é a maior porta de inclusão social é o esporte é o esporte a gente não tem olha eu fico ali eu fico realmente muito emocionado mesmo quando eu falo quando eu passo naquele campo do da ponte do São Caetano que eu passo por aquela ponte ali que eu vejo lotado ali o dia todo aí eu fico imaginando aqui o que essas crianças estariam fazendo se não estivessem aqui exatamente ponto e você sabe que aquele gramadinho ali estimulou as pessoas porque a quadra era muito ruim não, muito ruim e não era só isso não a infecção mesmo que as pessoas pegavam ali a caia se machucava então assim nós conseguimos trazer aquilo de volta que ali foi eu digo aqui a você foi ideia minha eu disse olha o local é ali mas ali eu falei eu devo ir vencer lau eu disse vencer lau ali você sabe porque por isso isso você vai agregar aqui Mangabinha São Caetano tal 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 ele disse porra perfeito vamos fazer ali fizemos ali aí dali veio a do bairro da Conceição porque eu fui lá no bairro da Conceição fui chamado lá e uma pessoa me disse isso aqui tá um absurdo vai cair isso aqui eu falei uma areninha aqui na hora eu falei vai fazer o que aqui uma arena aqui são quatro uma no batalhão e uma dentro da da Vila Olímpica porque ela não estava contemplada ali aí num projeto e a gente colocou depois colocamos depois então assim e esse resultado a gente só vai ter daqui a quatro cinco anos porque aquela juventude que tá fazendo esporte ali você vai ver o retorno é com certeza você vai ter o retorno daqui a quatro cinco anos mas eu digo não é de atleta só não eu digo de gente de formação de cidadão entendeu as escolinhas que funcionam o cara que mexe com esporte é saúde então eu tenho esse cuidado porque eu sei a resposta é que a gente pode dar à sociedade com relação a formação de caráter através do esporte a saúde a prevenção a saúde Alcântara você tem um exemplo na estante aqui do cidadão comum que trabalha tem aí a meia-idade e não tem nada pra fazer no fim de semana agora você imagina a quantidade de garoto que tem na periferia de Itabuna que não tem o que fazer vai fazer o que sábado e domingo aí ele arruma um campinho ali talvez esburacado ou joga a bola na própria rua na ladeira mas se ele tivesse uma oportunidade de ter ali acesso à Vila Olímpica acesso a uma quadra dessa um campinho uma areninha esse menino com certeza vai praticar esporte não tem a dúvida eu queria até saber de você hoje como é que tá a programação da Vila Olímpica pra atender esse pessoal pois é então nós temos hoje um projeto na Vila Olímpica que é maravilhoso que é o projeto aquático nós temos hidroginástica que temos natação é maravilhoso a resposta que nós temos tendo lá de depoimentos que mexem com a gente a gente dizia assim tô no caminho certo então pessoas principalmente da melhor idade que não tinha nada pra fazer além de cuidar de neto além de cuidar da família o tempo ansioso depressão ponto então um nível Bárbara muito grande de depressão e que hoje nós temos lá depoimento de pessoas que não fazem mais uso de medicação não tem mais a parte de medicação cuidou com a terapia da piscina aí que maravilha né socialmente falando a gente tem tido essa resposta falando da forma emocional a gente tem tido essa resposta nós temos lá hoje 900 pessoas fazendo essa atividade essa atividade diariamente e nós temos na piscina e nós temos também que ainda não tão programada não tão com a mesma com a mesma força que é não, a frequência tem com a mesma força que tem a Vila Olímpica mas a estrutura do SISO a gente não tem a mesma estrutura nós estamos tendo alguns problemas no SISO que a gente precisa resolver principalmente de uma bomba que teve lá um problema já tem 6 meses essa bomba de manutenção ela não da piscina a gente não consegue colocar por conta de papel sabe burocracia a gente não consegue fazer a licitação porque tem que ter a especificidade de uma de uma bomba de uma tubulação a gente manda a volta é coisa de papel e não é caro uma bomba de 19, 20 mil reais que a gente não consegue fazer a compra por conta de papel e eu acho que aqui peço aqui as pessoas que me entendam que tá fazendo ali aquele a gente tá fazendo só na parte pequena da piscina mas tem lá mais 800 pessoas fazendo são 1600 pessoas trabalhando isso é uma resposta é grande o esporte tem realmente uma parcela de participação do bem-estar da comunidade muito grande e isso é uma preocupação minha e uma responsabilidade muito grande do governo se todo mundo se todo governo tivesse essa preocupação que alguns caras estão tendo com o esporte e que tem dado suporte para que nós possamos fazer era outra coisa então a luta é que quando Augusto sair quando Alcântara sair fica aí o legado pra que outras pessoas possam pensar da mesma forma não deixe morrer essa força é necessário que isso continue então a Vila Olímpica nós temos esse programa estamos reativando lá o futsal a seleção de futsal que está treinamento à noite mas a minha vontade é de reativarmos as escolinhas esse é o meu ponto fundamental porque o que está aí já está posto a gente tem que cuidar do que está chegando está chegando então a gente tem temos lá no nosso cronograma desse ano já iniciar com judô com basquete com vôlei com tênis de mesa enfim tudo o que agrega porque tem muita gente que chega lá não quero jogar o vôlei beleza mas você quer jogar o que? eu quero fazer judô pronto está ali tem um horário então essa é a nossa proposta é claro a gente passa por dentro de uma viabilidade econômica financeira estamos trabalhando nisso o Augusto tem dado sinais de que realmente quer fazer e nós vamos buscar dentro desse ano ainda um cronograma para que a gente possa montar já alguma coisa para o segundo semestre e o ano que vem com fé em Deus e a ajuda do governo municipal aí como tudo a gente já tem aí toda a programação já tocando de boa forma ok eu vou deixar a Bárbara fazer a pergunta porque ela disse que ela vai me cortar agora ela não vai nem deixar eu falar mas foi bom mas foi bom né Alcantara inclusive Bárbara me permita que se possível bota o Roberto José que está aí online que ele está aí já online meu amigo Roberto está aí quiser participar desse papo também Roberto fica à vontade faça a pergunta Bárbara que eu sei que você está aí coçando para fazer a pergunta Alcantara você já comentou a possibilidade do estádio depois da reforma ser multifuncional que era o que eu queria saber para poder também ser aproveitado para outros eventos isso é muito interessante porque o estádio não é só para o esporte também aí eu já entendi que sobre isso realmente você também tem esse pensamento agora fora o estádio com relação aos bairros de Itabuna a quadra esportiva no bairro campo se tem algum projeto por exemplo bairro São Pedro acho que você fez uma visita lá em maio e aí me conta se depois dessa visita se teve algum progresso e sobre o bairro Lomanto que tem uma quadra esportiva que também está abandonada lá sim necessitando de atenção e tem uma que inaugurou aqui recente agora perto da ponte Calisto Mílio sobre a visita da deputada Rogério Santos que disse que ia liberar uma emenda para o bairro Lomanto mas aí demora ano que vem mas vê o que ele já vai dizer sobre isso para a gente já chegou parabéns nós temos aqui bons deputados da região que tem ajudado Itabuna e dentre eles eu gosto de falar sempre o nome de Paulo Magalhães Paulo Magalhães é o rei de emenda para Itabuna teve uma votação aqui boa mas não tão expressiva como ele merecia exatamente eu digo que Itabuna às vezes peca na hora do voto de dar o retorno àquele que realmente merece e Paulo Magalhães tem sido essa figura que tem dado um suporte muito grande para Itabuna numa conversa que eu tive com Rogério e a Bárbara aqui ela muito ela teve uma votação pequena aqui em Itabuna me parece que 500 votos mais ou menos foi muito pouco é muito pouco mas é a primeira votação dela enfim aí quando logo após as eleições ela me fez uma visita de cortesia aqui ao prefeito o prefeito não estava eu recebi e ela disse olha quero ajudar vocês aqui vou botar uma emenda você vê onde é que a gente vai fazer esse tipo de recomendação e ela colocou agora 600 mil reais estou sabendo hoje que está colocando hoje 600 mil reais para Itabuna e eu gostaria até de anunciar que vou falar com o prefeito que essa emenda vá para o estádio que a gente vai se a gente fizer essa contrapartida ao governo do estado poderia ser até o gramado que você falou essa contrapartida não ele tem que entrar dentro já do que está lá tem 5 milhões e 400 a gente vai colocar dentro para a execução do governo do estado então esses 600 mil nós já temos aí 3 milhões e meio mais ou menos para colocar junto com esses 600 mil já somando 3 milhões e meio seria para o estádio e a gente colocaria junto ao governo do estado e você falou do bairro São Pedro que você lutou com relação as outras os outros bairros nós temos visitado os bairros nós temos todas Barbosa e Bárbara todas as quadras de Itabuna deterioradas todas nós temos lá uma média de 26 praças esportivas todas precisando de recuperação imediata nós não temos dinheiro para recuperar todas então o que nós estamos fazendo paliativos nós estamos fazendo pequenas intervenções como nós fizemos ali na quadra do do Barra de Fátima que a gente chama ali da Ponte Nova então a gente fez ali uma intervenção ficou bom ali é uma intervenção mínima e dar um ar de limpeza de qualidade para que os atletas possam não é como nós gostaríamos de fazer mas pelo menos já dá um paliativo a gente já vai deixando então nós vamos fazer isso em todas em todos os bairros claro que a gente vai fazer do dia para a noite a gente está fazendo agora a do a do Vila Zara logo depois a gente vai para a da Califórnia a Califórnia eu quero aqui anunciar que nós estamos com um projeto de fazer ali também uma areninha naquela quadra fazer uma areninha que bom rapaz naquela quadra então vamos fazer também um projeto de fazer também uma areninha no Jardim de Primavera e no Lomanto no Lomanto está sendo feito o campo está sendo feito o campo teve também um problema ali porque a drenagem que eu falei desde o início falei tem que ser feita a drenagem mas a empresa que fez a execução disse que não era necessário porque eles já tinham uma descida natural mas não é assim e agora eles viram que realmente eu tinha razão e agora foi pedido um aditivo para que essa segunda etapa agora seja concluída já foi feito através de licitação esse aditivo e agora nós estamos aguardando a conclusão daquela obra e também uma obra idêntica a essa de recuperação e requalificação do gramado e do espaço que é em Nova Ferradas que está da mesma forma ali também no Pedro Gerônimo tem um campo ali que está aquele campo ali aquele campo ali aquele campo ali a Boas ele não pode ter uma intervenção do município direta porque o terreno ainda não foi é particular então a gente está negociando com a dona os donos do imóvel do terreno para que nós possamos fazer essa intervenção essa intervenção então você perguntou do campo da quadra do Lomanto também vai passar por essa intervenção mínima uma requalificação ali para que a gente possa dar retornar aquele espaço que é muito importante também para o nosso professor Alcântara professor Roberto José bom estar com você aqui Roberto bom dia professor Roberto José bom dia Bárbara bom dia Barbosa bom dia secretário Alcântara estou aqui acompanhando atentamente as explicações do secretário Alcântara ele que é um dos melhores quadros da Bahia de Itabuna não e o prefeito Augusto acerta quando coloca chama chama ele para o esporte então a gente vê que os colegas estão caminhando além disso Alcântara ele é muito articulado e a parceria com o deputado Paulo Magalhães para o governo de uma forma geral mas também para o esporte tem sido muito exitosa então parabéns estou aqui acompanhando atentamente obrigado Roberto inclusive eu queria corroborar o que você falou do Alcântara que o prefeito Augusto Castro isso eu disse desde o primeiro mês de governo de Augusto ele acertou em cheio na equipe o pessoal realmente competente Sônia Fontes Roberto o ex-delegado Humberto Matos aí você tinha ali também o Almi que realmente é maravilhoso o Almi mas era um bom secretário tinha um histórico já de Salvador você no esporte eu disse aqui que no início você entrou como secretário de governo mas eu sempre vi você como uma pessoa do esporte mas felizmente você está no lugar certo e graças a Deus não mexeram eu na verdade né Alberto acompanhou bem eu fiquei um pouco fiquei um pouco sem querer aceitar o cargo por conta de que eu já tinha feito o trabalho lá e disse Augusto Augusto eu acho que você tem que trazer que foi a nossa proposta trazer pessoas novas pro quadro né então ele disse não mas eu nesse momento eu não tenho outro nome você assume por conta de que eu sei da sua boa vontade e tal e fui pro convencimento mas eu gostaria de ressaltar aqui porque a gente tem que falar no nome de pessoas que realmente ajudam a gente eu tenho realmente uma equipe dentro da Secretaria de Esporte sobre montar o time né o time está incompleto ainda mas eu tenho lá os que jogam no meu time jogam com bastante com bastante boa vontade que é o Gabriel que é Sara né falar aqui o nome de todos aqui em nome desses dois aí gostaria de falar aqui agradecer toda a equipe que realmente tem me dado uma força tremenda para que eu possa estar ali tendo essa sustentação do lado agora a gente quando tem alguma dúvida a gente vai buscar ajuda dos universitários aí eu tenho o Roberto José meu parceiro tem o Gilson Nascimento lá no Detran é né grande figura tem uma participação efetiva muito grande dentro do governo apesar de não estar no governo mas é um cara que está sempre solícito então a gente reúne muito ele é muito seu amigo né também muito amigo com José e Miguel foram pessoas que estavam na campanha e que Augusto chamou para que viesse fazer parte do quadro mas Gilson disse não prefeito eu estou aqui fazendo gestão de uma coisa que eu também acho importante para a Bahia e para Itabuna que é a gestão do Detran da Seria 3 Itabuna aí tem o Roberto José da mesma forma está lá com suas ocupações lá na polícia civil mas é um quadro maravilhoso um quadro que Itabuna realmente tem que agradecer muito pela participação dele não aparece mas está ajudando muito na gestão tem feito um trabalho de reuniões diárias comigo com a equipe do governo Augusto Castro para que possa ajudar em algumas intervenções tem ajudado muito e também o nosso amigo lá que é seu amigo também José Miguel que é o universitário que eu consulto sempre é pela experiência né política principalmente eu ouço muito então é uma orientação que eu tenho e que o governo aqui tem que agradecer muito a essas pessoas porque realmente são figuras e sem falar do quadro de Augusto Castro o que foi que Augusto Castro fez foi buscar um financeiro que Itabuna não conhecia que a região não conhecia que é o Davi tem dado um show da parte fiscal não aparece o cara técnico nós temos o o controlador que é outra figura maravilhosa o cara responsável você chega lá e já diz não isso não pode mas Itabuna precisa desse papel precisa de entrar não pode ou é da parte legal ou não funciona você está entendendo Alcântara demorou um pouquinho mas eu entendi então é muito importante são pessoas que não aparecem mas que colaboram colaboram muito para que Itabuna possa avançar como está avançando como está avançando eu digo sempre que as pessoas reclamam muito porque eles querem tudo todo mundo quer tudo é aquela coisa do copo mais ou menos cheio o copo está pela metade a pessoa reclama porque o copo não está cheio todo mundo quer o copo cheio mas isso faz parte de uma política de exigência de quem foi eleito de quem votou mas nós eu gostaria de ir aqui aproveitar esse espaço e dizer da importância que foi para Itabuna a eleição de Augusto Castro e a gente sabe das dificuldades que existem em uma eleição aqui para essa cidade mas seria de vital importância que nós dessemos sequência porque uma quebra do que está sendo colocado aí Itabuna avançou muito durante esses dois anos e meio foi assim um ano de estudo de buscar buscar condicionar a parte financeira ele conseguiu fazer isso hoje Itabuna tem crédito Itabuna hoje pode tomar 100, 200, 300 milhões porque tem crédito como nunca teve na história de Itabuna hoje a gente pode dizer Itabuna tem crédito por conta de tudo que foi feito e depois ele foi arrumar parte de investimento como está sendo feito agora então foi tudo uma coisa planejada e outra coisa que ele tem é agregado a ele esse valor que é relacionamento com políticos importantes que podem trazer recurso emenda com certeza sem falar dessa parte e conhecimento de gestão como ele tem então assim apesar de que ele nunca foi gestor ele era deputado mas ele conseguiu unir as duas coisas nesse mandato e está conseguindo trazer muito recurso inclusive você falou aí dessa questão da reeleição mas aí depende dele viu Alcântara inclusive eu vou dizer isso aqui publicamente até se ele consertar alguns errinhos de percurso que é mais questão de marketing de comunicação ele vai melhorar a performance dele política isso só depende dele e ele tem essa visão ele só não vê se não quer agora eu parabenizo ele é eu parabenizo e realmente a gente precisa quebrar também essa questão de Itabuna avançar um pouco e depois retroagir botar uma pessoa que às vezes não tem nada não tem conhecimento não tem uma performance para ser prefeito e aí nós já passamos por isso passamos duas vezes passamos duas vezes e a gente precisa agora não pode retroceder está indo no caminho e a gente espera que isso aconteça eu não estou aqui fazendo campanha não não, também não eu também não eu me junto aqui viu Alcântara o time de pessoas como o Roberto e o Zé que nem é baiano eu não sou itabunense sou baiano mas não sou itabunense mas a gente gosta da cidade que a gente vive mas você já é você já é itabunense eu me considero eu me considero eu nasci em Mascote morei um pouco em Camacanto seria de minhas duas cidades mas cheguei itabuna eu sou itabunense eu me considero itabunense eu me considero mas eu não digo que eu sou daqui porque se olhar meu documento eu não sou então eu tenho que falar a verdade eu não sou filho daqui eu cheguei aqui eu tinha 15 anos ia fazer 15 anos então mas eu gosto de Itabuna eu estar aqui hoje na televisão por esse motivo porque eu quero ser também uma peça transformadora contribuir mas já é você já é tenho a certeza disso por você ter feito o empreendimento que você fez meu amigo então lá no Zidro tem 20 anos sua TV? 20 anos 20 anos então começou em 2005 imagina a sua importância dentro desse contexto muito grande mas eu quero essa importância para a TVI porque ela é esse elemento que eu quis construir para transformar ajudar a transformar Itabuna e a gente conta com pessoas como Roberto José como você o Gilson Nascimento também que é nosso amigo e outros que queiram participar aqui também para contribuir com isso então a gente quer o bem de Itabuna e o que for bom para Itabuna a gente está aqui para reconhecer quando é ruim a gente fala quando é bom a gente fala também o prefeito Augusto Castro tem alguns defeitos na sua gestão como todo mundo tem mas até o presente momento ele tem acertado mais no trabalho do que errado agora ele está errando na comunicação isso eu estou dizendo desde o início do governo não é de agora entendeu? não, você tem uma certa razão a gente claro que aquilo que eu disse antes nada é perfeito você não consegue chegar a uma perfeição de 100% a gente sempre busca mas está sempre tem que melhorar agora melhorou também um pouco também diga-se de passagem né uns meses para cá a comunicação melhorou não, muito muito até porque deixa eu falar aqui mas ainda faltam alguns ajustes deixa eu falar aqui como você é conhecedor que você é da área eu falei para o prefeito quando eu vi a formação do governo ele não tinha lá comunicação com uma força ele disse olha prefeito deixa eu falar uma coisa para o senhor a gente tem que ter aqui dentro de qualquer governo a comunicação fortalecida porque ela é quem vai dar o tom do seu governo hoje comunicação e aí a comunicação era dentro do gabinete do governo que não tinha nenhuma expressão aí eu tive a ideia junto com o Gilson com o Roberto e até o Almir na época disse assim cria a secretaria de comunicação exato comunicação com relações institucionais e assim eu fiz junto com o governo levei a ideia Augusto aprovou nós criamos ele falou assim então você assume se assume eu falei assumo eu vou eu vou para esse desafio e aí começou a ser montado a estrutura nós primeiro tiramos de um local insalubre que era comunicação dentro da prefeitura que as pessoas trabalhavam trabalhavam sem nenhuma motivação eu vi ali na cara estampada dos profissionais de mais de 15 20 anos de trabalho ali uma desmotivação então eu disse vou buscar um ambiente nós criamos esse ambiente primeiro buscamos um ambiente criamos um ambiente de trabalho saudável com realmente com aquilo que os profissionais merecem foi feito isso no primeiro momento a princípio depois o problema da licitação que de comunicação é complicado travou ficamos um ano um ano sem nada então quando foi no ano seguinte ao governo no segundo ano de governo foi que nós conseguimos fazer a licitação já no mês de março foi dado conhecido a empresa então até você trabalhar em abril aí vem maio junho é São João São Pedro tudo a comunicação fica toda direcionada para o São Pedro imagina aí no mês de agosto que é o mês que a gente começou realmente a trabalhar Augusto me pede para ir para o esporte aí a gente vai fazer a escolha do profissional que iria para comandar então ele me chama a gente botou lá os nomes a gente vai fazendo a escolha eu acho que nós fizemos uma boa escolha quando a gente indicou o Tiago ter feito um trabalho belíssimo junto à empresa de publicidade a gente ainda como você disse tem algumas coisas que a gente precisa melhorar mas ele tem a equipe também aumentou a equipe nós não tínhamos nenhum material nós não tínhamos lá computadores que é uma coisa básica para o profissional trabalhar tinha um computador para cinco profissionais e a gente foi buscar esse material para que eles pudessem ter esses componentes para que eles pudessem ter a sua é o mínimo é o mínimo e hoje realmente ele está muito melhor está com uma equipe mais organizada e eu acho que daqui para frente agora vai caminhar Deus quiser bom, deixa eu você quer falar eu quero fazer uma última pergunta eu quero voltar lá nos bairros e citar o UBS 4 eu sei que tem uma obra do estado naquela praça perto daquele bar daquele proximidade que ficou inacabada e aí o governo Augusto Castro disse que ia tomar essa coisa né você falou que tinha que derrubar uma para colocar a outra só que aí até agora não iniciou perfeito é perfeito ali a gente seria ou será uma areninha e uma requalificação daqueles bares ali trazendo ali um projeto de arquitetura ali tem vários bairros ali na cara ali você agregaria Jorge Amado Silval Palmeira Murumbi Manoel Leão não Manoel Leão não que fica um pouco distante mas ferrada não ferrada você paria traia para ali para essa arena mas existe realmente uma questão jurídica porque foi feito ali uma do governo federal uma licitação a empresa recebeu segundo e tem informação uma parte do dinheiro e não fez a estrutura e abandonou e há uma questão jurídica que a gente não pode ali pelo menos por enquanto fazer qualquer tipo de intervenção ali é uma pena porque seria ali o espaço que nós gostaríamos de fazer essa e as empresas vocês contactaram para ver qual foi o problema não agora é com o governo federal e justiça já está na justiça aí a gente não sabe nem mas o que é uma pena é uma pena Roberto você quer fazer alguma pergunta para o Alcântara? não estou só acompanhando maravilha a Itabuna tem avançado muito na gestão do Lucas Castro e notadamente na pasta do esporte como o Alcântara bem falou o esporte ele é um excelente instrumento de inclusão e de transformação social como pesquisador de criminologia de ambientes e já viajei ao mundo principalmente em áreas de interesse como na Colômbia e verifiquei a importância do uso do esporte e da cultura de uma forma geral como ferramenta de prevenção à violência aliás é a atribuição do município a prevenção primária à violência então o novo papel do município na segurança pública não é transformar as guardas municipais em pequenas polícias militares pelo contrário a importância das guardas na questão patrimonial como você coloca uma viatura em ponto base numa praça ele exerce ali o poder ostensivo de presença ostensivo de presença é pleonástico porém para enfatizar a fala mas por outro lado a prevenção primária à violência é feita essencialmente com esporte e com cultura e aí a preocupação do secretário Alcântara é de trazer não só essas praças essas arenas para o esporte como as escolinhas como plataforma de inclusão então perfeito acho que a gente avança nesse sentido Itabona Itabona precisa porque Itabona em seu contexto histórico é sim uma cidade extremamente violenta pela causa histórica do cacau quando a gente tem a descontinuidade do cacau com o surgimento da vassoura de bruxa e ocorreu um êxodo rural muito grande das cidades circunvizinhas para Itabona mas também para o extremo sul então isso aí gerou uma desequilibração do modelo socioambiental então isso não foi correspondido ao tempo mas ainda assim essas ferramentas são importantes para a gente fazer o confronto essa é a melhor forma secretário Alcântara de fazer enfrentamento à violência não é com fuzil eu até admito e é importante a repressão qualificada feito por esse modelo que eu critico mas que a gente precisa avançar em uma reforma a repressão é importante mas a melhor forma de enfrentamento à violência não é com fuzil não é com pistola mas é com futebol é com bola é com livro na mão valeu? é isso aí é maravilhoso ouvir isso eu vi que Itabona começa a construir um cenário importante nesse sentido e tendo à frente da pasta secretário Alcântara que é um expoente do futebol jogou no Bahia era para ter jogado no Vitória que é o meu time também é o time do governador Jerônimo seria melhor mas enfim talvez tem que ter um defeito né é isso aí Roberto então tá certo aguarda aí um pouquinho que para você já vai participar com a gente e eu queria encerrar com Alcântara aqui agradecendo por ele ter vindo aqui ao nosso programa Alcântara e dizer que volte sempre traga novidades para a gente a respeito da reforma do estádio a respeito do andamento da programação da vila para a criançada e eu queria até que você estimulasse também o pessoal dos colégios a voltar com os Jogos Estudantis para a gente movimentar a vila né é já tá lá no nosso cronograma lá os Jogos Estudantis vai retornar bacana vai retornar já tá sendo tocado lá as reuniões já foram feitas as primeiras reuniões já tá bem adiantado e logo logo a gente vai tá aqui trazendo a data da realização desse desses Jogos que ficou para o mês de setembro outubro o mês de outubro e a gente vai dizer pra você a data ideal agradecendo aqui mais uma vez a você pelo convite eu que agradeço e dizendo a você da importância que é a TVI obrigado para a nossa comunicação para Itabuna como um todo e a você é um grande amigo que eu conquistei há mais de 40 anos né não vamos falar muito tempo não porque meu cabelo não ficou branco ainda mas a gente era menina a gente era criança a gente era criança já tem um bom tempo e que eu tinha 14 anos essa amizade que eu mantenho por você eu sei que é recíproca que Deus continue abençoando grandemente sua vida aí amém você também Alcântara e finalizando com Alcântara né eu queria aproveitar aqui Alcântara já que a gente tá falando de política viu Roberto eu queria sua opinião aqui pra gente finalizar a participação de Alcântara aqui porque rapaz o Brasil é cheio de mimimi né o governador ex-governador hoje ministro da Casa Civil Rui Costa fez um discurso né vocês viram ele falando a verdade né quem vive em Brasília os políticos vive numa bolha não conhece o Brasil todo né cada político ali vai pra seu reduto vai pra sua casa no final de semana muitos vão pra casa de praia depois volta pra Brasília e isso é uma verdade isso sempre foi assim né e aí se criou esse mimimi eu queria saber a opinião de vocês eu particularmente concordo com o Rui Costa né com o que ele falou se eu estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa eu acho que até o presidente Lula concorda com isso apesar de alguns falarem aí né não mas o presidente vai fritar aí não vai fritar nada porque o ex-governador falou o que todo mundo gostaria de falar e às vezes não tem coragem ô Roberto na verdade o Rui sempre foi firme nas suas convicções e ele sempre foi muito direto e um cara verdadeiro e na Bahia ele sempre agiu dessa forma isso então ele dizia o que ele tinha que dizer pra o deputado ele dizia cara a cara não tem rodeio então lá em Brasília ele tá tendo essa mesma postura ele não mudou em nada apesar de que tem uma frase de Luiz Eduardo Magalhães que ele disse para o pai dele um dia meu pai Brasília não é a Bahia o senhor tem que saber o que o senhor fala lá e o que o senhor fala aqui a repercussão é diferente a repercussão é diferente e o ACM sempre teve aquela postura né dura é dura de dizer e achar o que ele pensava e falava e o Rui da mesma forma Rui tem essa personalidade forte né de dizer realmente aquilo que ele pensa e falou e não falou ele mentiu não não mentiu mas a forma que falou foi dura e machucou a turma do mimimi tá todo mundo lá muito chateado com o que ele disse mas enfim fica aquilo que foi dito e que as pessoas façam reflexões que nós já fazemos como eleitor é nós temos nós sabemos que Brasília aquilo ali precisa mudar é você vai mudar agora talvez não mas já chama-se mas precisamos o primeiro degrau Rui faz um alerta e sobe o primeiro degrau dizendo assim olha tô aqui viu bacou realmente presença disse eu não vim aqui pra brincadeira vim aqui pra gente mudar isso aqui e outra coisa a gente conhece o jogador arreado as malas né então se do jeito que Rui começou ali é uma maneira dele se impor e a partir dali ele vai ser mais respeitado ainda na minha opinião ele corre um risco muito muito grande porque essa turma vai pra cima já tá indo já tá indo já tá indo já tá indo já deu recado ele tem casca grossa já deu recado mas ele sabe o que ele faz ele sabe o que ele faz ele sabe o que ele faz não é fácil pra ele não agora o Arthur Lira ele só tem mais um ano e um pouquinho ali no congresso então ele tem que aproveitar o reinado mesmo mas daqui um ano e meio passa o reinado e Rui continua porque vai ter mais dois anos pra frente de governo e eu não tenho dúvidas que ele vai ser o possível sucessor de Lula porque Lula não vai dar de mão beijada é porque o congresso na verdade ele é corporativista então tem uma grande turma lá mesmo que do lado de Rui como é o Ibanez já foi em defesa do parlamento do congresso então nós temos que ter nesse momento essa percepção de que precisa mudar mas tem que saber como e Rui não tá nem aí Rui já chegou chutando e disse olha é dessa forma que eu quero que deve ser enfim e aí Roberto o que você acha? rapaz eu vou fazer agora o papel de advogado do diabo eu acho importante fazer os contrapontos respeitosamente quero discordar dos meus amigos Barbosa e Alcântaro eu acho que Rui erra na dose ele não pode não pode generalizar dizer que para Brasília e aí ele bota todo mundo no mesmo cesto o errado é o certo e o certo é o errado e Brasília é uma ilha da fantasia não Brasília foi pra lá em uma proposta estratégica geopolítica talvez Rui não entenda a geopolítica ele entende apenas de economia e de um lado da economia não de toda a economia em uma visão sistêmica talvez eu acho também que o Rui Costa se acostumou a ser governador por oito anos e no último mandato uma aprovação de mais de 70% talvez ele se tornou o rei rei mandão e aí essas características acabem rompendo então como diria o filho de ACM do velho ACM né o Luiz Eduardo Brasília não é Bahia e a gente está em um modelo democrático de presidencialismo de coalizão o presidente ele não governa sozinho talvez um governador com a força que teve o Rui Costa procurando a tudo e a todos pra que o objetivo dele fez sim um excelente governo esqueceu um pouquinho os funcionários públicos mas foi um homem de obras importante agora que Jerônimo retome esse contato e o diálogo com o funcionalismo público o Rui Costa foi um homem de realizações e sem contexto mas o trato dele com o parlamento e com o servidor público foi muito ruim agora a Brasília não é Bahia e a Bahia não é Brasília o modelo é presidencialismo de coalizão o presidente não governa sozinho a prova disso é que agora deram apertada em Lula pra que o Lula sente pra dialogar eu acho que Rui erra na dose não dá pra generalizar e ele acabou de ser convocado pra prestar depoimento pra prestar declarações e esclarecimentos no congresso é, ó Roberto eu concordo em parte com você, viu como diria aí a linguagem jurídica data vem mas eu acho eu acho assim eu tô na rua aí vem uma cachorrada pra cima de mim se eu correr a cachorrada corre atrás então eu bato o pé logo e me posiciono ali né se tiver um cachorro mais valente o outro vem pra cima e a gente tira depois e o contrário e o contrário do que o Roberto é que é analogia com cachorro né não claro não quero dizer que todos os deputados são cachorros não cuidado com as analogias e o contrário Roberto mas eu digo aqui sem medo de errar tem uma meia dúzia lá de cachorros e bandidos mesmo agora claro que a maioria todo lugar tem mas a maioria é pessoas de bem agora eu acho que o Rui precisava se impor mas concordo com você que Rui é um pouco pedante mesmo com relação ao trato aqui na Bahia foi assim não negociou com ninguém como você falou e eu esperava muito mais dele porque ele era sindicalista ele era um cara de buscar negociação e no governo ele foi diferente quem era esqueceu de onde veio esqueceu mas assim o Ibanez errou agora a gente chama ele de idiota que a idiotia é o traço da esquizofrenia tem gente que tem traços de esquizofrênico sem necessariamente ser idiota então o Ibanez também erra agora assim se ele manter a posição dele firme e Lula der suporte ele vai se impor em Brasília e você vai ver aí daqui uns anos você vai ver vai me dizer o Rui vai ser o cara mais respeitado do PT em Brasília ele generaliza quando ele fala quando ele não cita nome né Roberto quando ele põe todo mundo num bojo quando ele diz Brasília então não é Brasília tem pessoas realmente uma grande maioria que trata Brasília ou que está numa ilha da fantasia mas claro que dentro do congresso tem pessoas tem deputados no senado tem ministro que realmente chega ali com o propósito de melhorar aquilo ali exatamente de melhorar o Brasil e aí quando ele generaliza realmente é que ele deixa um pouco a fala ficar mais forte ainda é verdade mas vamos esperar aí que ele se imponha valeu Alcântara muito obrigado obrigado a vocês pela atenção valeu conversamos aqui gente com o secretário Alcântara Pelegrino de esportes da prefeitura de Itabuna que vem fazendo um bom trabalho eu queria agradecer também a presença do Ronayle e deixar o convite aí Ronayle pra você vir aqui essa semana ainda pra gente falar do Grape Una joga com quem domingo Fluminense de feira ih rapaz vai ser um clássico um grande jogo bacana vamos falar disso essa semana ainda aqui no programa Roberto José venha daí meu amigo meu parceiro falando aí da geopolítica internacional Roberto então vamos lá papo agradável falar sobre futebol falar sobre a nova Itabuna mas vamos trazer uma notícia aqui importante sobre a guerra na Ucrânia na madrugada desta terça-feira ocorreu um ataque a barragem hidroelétrica a nova Kakrovika a expressão é bem essa então o que é essa barragem ela é hoje é controlada pelas forças da Rússia ela fica na cidade de Kersson lá na Ucrânia e ela foi destruída na madrugada desta terça-feira é uma vasta barragem que bloqueia o rio de Nipro a montante eu tenho Kersson ou seja acima dela eu tenho a cidade de Kersson onde as forças ucranianas tem avançado e assumiu a importância barbosa estratégica e essencial nas últimas semanas e aí tanto Rússia quanto Ucrânia desde outubro de 2022 ou seja o ano passado tem se acusado repetidamente de planejar romper a barragem ou destruir essa importante obra só para que todos saibam essa estação hidrelétrica ela é utilizada a fio d'água um barramento desse rio de Nipro fica na região da nova Karkovka por isso que chama de barragem estação hidrelétrica da nova Karkovka ela é uma cidade portuária ou seja ela em razão do seu reservatório e da possibilidade ou disponibilidade de transporte hidroviário ela é portuária ela esse barramento serve para geração hidrelétrica irrigação e também navegação então ela foi a sexta e última e último barramento realizado ali na região melhor dizendo no país da Ucrânia ela teve chegou nos tempos áudios a ter 241 funcionários rodando tem eclusa a eclusa ela pega o navio de um plano e coloca em outro assim como tem o reservatório ali o reservatório do Rio São Francisco o maior reservatório que nós temos é muito similar e ela é extremamente importante então o que é que acontece eu até mandei encaminhei aí para ser colocado algumas imagens e ter uma filmagem sobre esse reservatório Barbosa ela é extremamente importante porque havia a perspectiva ainda há essa perspectiva de uma contra-ofensiva do exército ucraniano utilizando suas três forças especificamente a parte de artilharia de infantaria mas também a parte aérea da contra-ofensiva essa é a imagem do rompimento da barragem perceba que você tem ali uma quantidade imensa de água passando por ela pela parte da construção física cidades ajusantes ou seja abaixo da barragem estão sendo inundadas é óbvio que agora a gente saiu de lá entra agora no verão aqui a gente está no inverno no hemisfério norte é verão então a gente tem um risco menor porque as pessoas não precisam as pessoas estão sendo desabrigadas em razão disso as cidades estão sendo inundadas ela como vocês percebem tem uma rodovia que passa por cima dela uma ferrovia também ou seja ela tem uma noção estratégica melhor dizendo um posicionamento estratégico não só de geração de energia mas também de transporte hidroviário ferroviário e rodoviário passando exatamente por cima dessa construção os russos acusam as forças ucranianas de terem bombardeado com os mísseis RIMES que são mísseis fornecidos pelos Estados Unidos e a Ucrânia por outro lado acusa as forças russas de terem implodido ou explodido com explosivos comuns essa hidrelétrica porque o que é que acontece abaixo a Jusante havia a perspectiva do exército do exército ucraniano invadir ou seja fazer uma separação entre a região da Crimeia e o norte o leste mais acima um pouco ou seja cortando aquela linha de suprimento eu mandei mais algumas figuras para que a gente veja a importância e mais em seguida um mapa para você ver o posicionamento o posicionamento geológico geostratégico dessa barragem então o exército a contra-ofensiva pronto essa figura ela exemplifica bem isso a gente tem ali uma um acirramento da disputa na região de Barquimute porque Barquimute é uma região estratégica também um encontro rodo ferroviário mas também você tem reservatórios de água e você vê Dinipro e logo abaixo a usina de Saporizia ou a região de Saporizia que tem uma usina a maior usina nuclear da Europa está exatamente aí e as águas do barramento do Dinipro ela era utilizada para resfriar essa usina então a gente tem um risco um risco ainda não é um risco grande ainda não é um risco médio mas é um risco melhor dizendo de pequeno a médio de afetar a usina de Saporizia então esse rompimento primeiro ele do ponto de vista estratégico do ponto de vista das estratégias militares ele prejudica muito mais a Ucrânia porque ela passaria exatamente as suas tropas entre Dinipro e Saporizia para fazer as incursões exatamente nessa área entre Donetsk e a área a região ali da Crimeia para ocorrer um corte uma interceptação da linha de suprimento dos exércitos da Rússia utilizando ali todo o leste da Ucrânia até a região da Crimeia então haveria uma linha de corte então a expectativa era que as forças militares da Ucrânia enropessem nessa área e agora com esse ataque a essa usina melhor dizendo esse campo de atividade do exército ucraniano precisa ser repensado então esse rompimento esse ataque inclusive para alguns é um ataque que vai de encontro às questões humanitárias essa é uma fotografia aérea da usina já rompida ele vai de encontro às questões humanitárias então para muitos isso é um crime de guerra e aí no caso do lado ucraniano praticado pela Rússia de fato é um fato novo no teatro de operações de guerra mas que prejudica muito a população da Ucrânia que está sendo invadida por uma russa estrangeira pela Rússia e a Ucrânia precisa se defender então como eu falei aqui na semana passada quais são as perspectivas de um armistício de guerra de um acordo de paz de um armistício primeiro de um acordo de não agressão para sentar uma mesa dialogar para dar fim às agressividades se depender da Rússia se depender da Ucrânia isso não sai porque a Rússia tem um objetivo a Ucrânia tem um outro objetivo que é a Ucrânia expulsar os russos e os russos não saírem de onde eles já invadiram e aí daí a importância de países do G20 de países da África também o Brasil na figura do Luiz Inácio sentarem uma mesa para tratativas para que a gente consiga de imediato um armistício um tratado de uma agressividade de não agressão se a gente já tivesse bagosa esse armistício assinado semana passada essa usina não seria rompida não haveria esse ataque então o povo da Ucrânia sofre muito e esse ataque ele pode gerar uma situação muito pior que é um acidente nuclear na usina de Saporizia que utiliza as águas do DENIP logo ajusante dessa hidroelétrica para resfriar seus reatores esses reatores precisam ser resfriados continuamente porque se não houver se não ocorrer isso ele pode explodir e aí a gente ter um desastre nuclear de alcances monumentais pode chegar inclusive a região toda a região ali da Europa passando inclusive por Alemanha França enfim então é uma notícia triste ainda não se tem um número de mortos porque algumas cidades ajusantes estão sendo inundadas ok Roberto é rapaz situação complicada né guerra é assim mesmo é estratégia né Roberto é guerra é estratégia e as pessoas morrem na guerra é uma guerra injustificada por mais que se busquem os oratórios os bons em oratórias por mais que se busque uma justificativa para a invasão russa a Ucrânia não se justifica né porque por conta da OTAN e a gente está sendo cercado não se justifica é o modelo beligerante do Vladimir Putin né o modelo mental do Vladimir Putin é de fato beligerante ele quer restabelecer segundo a inteligência militar dos países da OTAN ele quer restabelecer parte do que foi a antiga União Soviética né ele se sentiu um novo Kizar um Kizar do século XXI alguns ataques que estão acontecendo dentro da Rússia está manchando maculando a imagem dele portanto se a gente rodar hoje uma pesquisa séria na Rússia a aceitação do Vladimir Putin tem caído e caído vertiginosamente graças a essa guerra que não termina e os ataques que estão ocorrendo dentro da Rússia que a gente chama de uma guerra de guerrilha né que não é aquela guerra no formato normal que você tem um exército de um lado e um exército do outro na Ucrânia está acontecendo isso mas dentro da Rússia está acontecendo em guerrilha então recentemente o condomínio onde Vladimir Putin mora foi atacado o Kremlin foi atacado com drone tem pouco mais de cinco dias houve um outro ataque maciço por drones que é o formato de guerrilha tanto isso pode acontecer pela proposição do Vladimir Putin dentro da Rússia de cidadãos ucranianos que podem se infiltrar dentro da Rússia e fazer esse tipo de ataque como foi ocorreu na ponte que liga o continente o continente ou a área territorial russa a Crimea né então essa é uma guerra que está acontecendo se depender da Rússia e da Ucrânia a gente não tem uma finalização dela porque os objetivos são distintos a Rússia quer aniquilar completamente a Ucrânia a Ucrânia está se defendendo mas é preciso que terceiros entrem em campo para uma assinatura de um tratado de armistício e um acordo para que agora como que vai ser esse acordo a gente ainda não sabe a Ucrânia é que é 100% dos russos fora os russos onde eles invadiram não querem deixar então é preciso que as nações o G20 possa sentar e construir um acordo eu acho que não existe solução a médio mas uma solução a longo prazo existe mas antes de mais nada é como diz o Lula é preciso parar as agressividades é preciso que haja um armistício entre as duas nações para que sentem-se à mesa é uma guerra ambos os lados perdem eu não vejo vencedor em uma guerra nesse sentido mas é preciso acabar com ela acho que a gente está no século XXI ninguém imaginava a Barbosa no pleno século XXI a invasão como aconteceu na Rússia e na Ucrânia se fosse apostar numa mesa de apostas os analistas militares os estudiosos nesse campo nessa seara não imaginariam que a Rússia é invadida a forma como invadiu destruindo matando civis destruindo hospitais cometendo crimes de guerra como ocorreu como está ocorrendo na Ucrânia é isso aí Roberto muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração com a gente aqui como especialista em geopolítica internacional dando essa atualização sobre a guerra muito obrigado Roberto mais uma vez ok Barbosa um forte abraço um abraço também a minha amiga Bárbara até a próxima até a próxima conversamos aí com Roberto José mestre em geografia dentre outras qualidades do seu currículo que é vasto bom Bárbara ontem nós tivemos aí a fala do Geraldo Alckmin vice-presidente da república e do Haddad da fazenda apresentando ao Brasil o novo plano econômico para mobilizar a economia movimentar a economia perdão aquecer os negócios através do setor de vendas de carros e caminhões e ônibus então vamos ouvir aí um trecho do vice-presidente Geraldo Alckmin inicialmente falando sobre esse projeto do aquecimento nas vendas dos automóveis e dos caminhões e também logo depois a gente vai ouvir o Alckmin que fala sobre o desenrola Brasil que é uma promessa de campanha do presidente Lula a indústria automobilística mais especificamente passa por dificuldade uma queda de venda porque sempre 70% quase do veículo era financiado hoje ao contrário 70% é a vista então quem não tem dinheiro para comprar a vista acaba não adquirindo o veículo nós estamos tendo o envelhecimento da frota a primeira discussão foi sobre aprovação pelo congresso nacional da TR para pesquisa e inovação 70% da pesquisa e inovação no Brasil é feito pela indústria então a indústria vai ser a maior beneficiária esse projeto já vem para sanção presidencial pesquisa e inovação TR até acima de 120 mil reais não tem nenhuma mudança então veículos acima de 120 mil reais não há nenhuma mudança e a proposta de estímulo ele é transitório ele é anticíclico é para esse momento que a indústria está muito com muita ociosidade ele leva em consideração três questões a primeira é o carro acessível então nós queremos que o carro hoje o carro mais barato é quase 70 mil reais então nós queremos reduzir esse valor mas os outros também serão reduzidos mas o carro quanto menor mais acessível maior será o desconto do IPI Piscofins então o primeiro item é social é você atender mais essa população que está precisando mais o segundo é eficiência energética é quem polui menos então você premia estimula a eficiência energética carros que poluem menos com menor emissão de CO2 e o terceiro é densidade industrial o mundo inteiro hoje procura fortalecer a sua indústria então se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil o outro é 90% isso vai ser levado em consideração então mais barato e nidos então o que ficou definido foi uma reunião de trabalho muito proveitosa nós temos responsabilidade fiscal então a fazenda pediu em até 15 dias para ela estabelecer a questão fiscal então ficou definido em até 15 dias a fazenda dará o seu parecer e aí sim se pode efetivamente fazer a medida provisória 10.79 a redução máxima 10.79 a mínima 1.5 mas o desconto será maior porque também será possível a venda direta da indústria então deve ter um desconto aí um ex-tarifário importante tá bom? ok 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 esse uai aí não entendi bom tem também a fala do Haddad que é o ministro da fazenda que vai falar aí sobre a questão do desenrola Brasil que é outro projeto para as famílias de baixa renda que estão empipinadas estão com nome no Serasa SPC que o governo vai tentar fazer um mutirão com as grandes empresas e os bancos para tirar o nome dessas pessoas do Serasa como assim? pegar essas dívidas de até 5 mil reduzir o máximo para que as pessoas possam pagar de forma à vista ou parcelada né? é como aquele feirão que o Serasa faz de ano em ano só que agora vai ter um fundo garantidor que é do governo federal esse fundo vai garantir que essas dívidas serão pagas e a economia vai voltar a girar então vamos ouvir aí eu preciso ser muito claro aqui para que as pessoas tenham claro o desenrola a medida provisória teve que ser assinada hoje porque tem uma série de providências burocráticas para tomar até a abertura do sistema para os credores que vai acontecer em julho então em julho vão ser feitos os leilões de compra dos créditos dos credores que quiserem participar do programa quando o leilão for feito obviamente que nós vamos adquirir as carteiras com maior desconto até o limite do programa só que o credor vai a ideia é que o credor dê o maior desconto possível porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa o crédito dele passa a ser líquido ou seja garantia do tesouro então ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível porque ele sabe que vai receber nós vamos refinanciar para o devedor mas o credor não vai ter que ficar esperando não vai ter que ficar esperando o pagamento ele vai ter a certeza do recebimento então a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e obviamente facilitar a vida dos devedores lembrando que as dívidas são as dívidas inscritas até 31 de dezembro do ano passado para também não não criar um movimento de inadimplência novo a gente está lidando com um programa que lida com a pandemia então até o final do ano passado as dívidas inscritas no Serasa SPC e Congêneres serão tratadas por esse programa o programa depende da adesão dos devedores dos credores uma vez que a dívida é privada mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa dando bons descontos justamente em virtude da liquidez que vão obter porque vai ter garantia do tesouro essa garantia é para as famílias até dois salários mínimos num montante de dívida até 5 mil reais e isso vai isso representa alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas 30 milhões de CPFs negativados quer dizer esse é o limite máximo que o programa pode atingir obviamente repito vai depender da adesão das duas partes porque é um programa governamental que depende dos dois lados convergirem e essa convergência como é a primeira vez que vai ser feita nós não temos clareza do quanto ele vai atingir é isso aí foi uma promessa de campanha vocês lembram do presidente Lula de tirar o nome do povo da classe mais baixa do SPC Serasa e o presidente Lula tem essa preocupação e ele entende a economia de um jeito muito popular do jeito que todo mundo entende do jeito que a gente entende ou seja todos nós sabemos que se o dinheiro começar a circular na economia o Brasil sai da crise sai da recessão o dinheiro começa a gerar emprego renda e é isso que tem que acontecer então parabéns ao governo atual que está se preocupando com isso e eu tenho certeza que a nossa economia vai voltar a ser movimentada com esse projeto e também com a questão dos carros a reforma da frota é a geração de emprego na indústria automobilística que está aí se queixando está dizendo que está com o pire na mão vendendo carro de 500 mil reais mas tudo bem vamos ver se a partir de agora ele gera um emprego e renda para esse país porque essas montadoras vêm de fora ganham muito 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 entregam muito pouco ao Brasil mas vamos lá vamos acreditar que tudo vai dar certo porque a iniciativa do governo foi muito boa e eu espero que outras iniciativas como essa aconteçam no decorrer do período do governo Lula essa é só a primeira e você que é motorista de Uber de 99 desses aplicativos aí você vai ter 15 dias para correr atrás do seu carro mais barato o governo vai reservar os primeiros 15 dias para os motoristas de aplicativo ou seja vai proteger os motoristas de aplicativo por quê? porque esse incentivo ele não é grande é apenas de um bilhão então se o governo deixar que as grandes empresas as grandes corporações comprem carros nesse projeto isso aí acaba em uma semana né essas frotistas aí de locadoras e tudo mais caem no mercado aí compra tudo e não deixa nada para o cidadão comum então teve essa preocupação do governo federal de limitar os primeiros 15 dias somente para o cidadão comum você que quer comprar um carro não tinha condições né quer ter prioridade e também aqueles motoristas de aplicativo aí depois de 15 dias entra todo mundo na história e o governo acredita que vai ser um sucesso né e esse crédito de um bilhão e alguma coisa acabe rapidinho talvez em pouco mais de 15 dias então corra vá logo sua concessionária vá vendo o preço do carro que você quer quanto mais barato o carro maior o desconto então você viu aí né o desconto vai de 2 mil a 11 mil reais então se o carro for de 60 mil o desconto é de 11 a de até né de até 11 mil reais se o carro for 80 90 100 mil reais aí o desconto cai para mil e pouco 2 mil reais no máximo tá certo então está dado o recado e a gente acredita que isso aí vai dar uma impulsionada na nossa economia e o Brasil vai voltar a crescer bom gente tem mais aí o que Bárbara para hoje só comentar aqui sobre Ilhéus que a vacinação tem sido um volume baixo né a adesão da vacinação na cidade de Ilhéus né é muito baixa conforme o balanço da Secretaria de Saúde do Estado reportado pelo município 10 de abril a 30 de maio Ilhéus vacinou 12 mil 313 pessoas contra influência equivalente a 18% da população habitada de 71 mil 696 então a vacina bivalente Pfizer né ela combate aí os cepas do novo vírus coronavírus e é recomendada para quem tomou menos de duas doses duas doses de vacina monovalentes né então a CESAL ela informa que é desde o dia 15 de maio apenas 6.702 moradores de Ilhéus acima de 18 anos receberam o imunizante 5% desse público né então aí o apelo para que as pessoas vão se imunizar tomar a vacina em Ilhéus ok olha gente a greve de ontem dos rodoviários aqui de Itabuna os motoristas das empresas intermunicipais aliás da empresa porque só tem um grupo aqui eles ontem mesmo entraram em acordo com a empresa e a greve acabou ontem mesmo ainda bem graças a Deus tudo voltou ao normal hoje e outra coisa que eu queria falar antes do término do programa é o seguinte essa questão de hackers na internet bandidos na internet você tem que ter muito cuidado com as suas redes sociais a Rayane que hoje mora nos Estados Unidos ela trabalhou aqui com a gente um tempo ela teve a sua rede social Instagram hackeado e a gente que segue a Rayane está recebendo aí propaganda de pix não mande pix para ninguém porque essa conta foi hackeada eu queria mostrar o vídeo da Rayane que ela está nos Estados Unidos e vai contar para a gente de que forma isso aconteceu e como é que está acontecendo agora vai lá Rayane fala aí Olá meu nome é Rayane conhecida nas redes sociais como Ray Marley no dia 31 de abril infelizmente eu sofri um golpe fui hackeada no meu Instagram onde eu tenho muitos conhecidos amigos total de 12 mil seguidores mais ou menos esses hackers eles quando eles têm acesso a tudo o que eles querem é aplicar outros golpes inclusive dizendo que eu tenho parceria com outras pessoas eles podem vender ou até mesmo investimento que é o meu caso eles falam que eu fiz um investimento com um parceiro que provavelmente é uma conta deles e que deu super certo para você também fazer eles pegam stories meus antigos e repostam conversam com meus amigos como se fosse eu então dá tudo para dar credibilidade que realmente aquela conta continua sendo minha que sou eu que estou aplicando eu estou aqui pedindo para vocês por favor denunciar essa conta para que ninguém caia nesse golpe esse golpe já está inclusive começando a ser famoso como o golpe do Pix só posso pedir para vocês e repostar para que tenham muito cuidado que denuncie a minha conta que agora está com um nome novo que é Rai Marley com dois L's e muitos underlines vocês conseguem depois de quando vocês colocam seis underlines vocês já conseguem encontrar a página por favor denuncie para que ninguém caia nesse golpe e tenham muito cuidado que isso sirva de alerta para vocês afinal de contas estamos totalmente sensíveis e pode acontecer infelizmente com qualquer um é verdade um abraço a Rayane uma pessoa bacana trabalhou aqui com a gente ela é roteirista formada em comunicação inclusive ela fez o roteiro de uma minissérie que a gente produziu foi bacana série policial e a Rayane é uma grande profissional uma menina bacana filha de um grande amigo nosso e a gente lamenta muito que isso está acontecendo mostra aí Rafa a rede social da Rayane a hackeada eu quero mostrar a hackeada para quando as pessoas verem identificar imediatamente e deixar de seguir porque essa conta já não existe mais para a Rayane ela foi hackeada foi roubada e as pessoas estão aplicando o golpe do Pix ontem mesmo eu recebi pedindo um Pix não é a Rayane quem está fazendo isso são bandidos que hackearam a rede do Instagram da Rayane dá para a gente mostrar aí rapidinho? se der a gente mostra aí porque você que está em casa assistindo se receber alguma mensagem desse Instagram ou se você estiver ali passeando pelo Instagram e aparecer você já sabe denuncie que aquela rede foi roubada foi hackeada por bandidos infelizmente é isso vamos ter cuidado com nossas redes sociais tem coisa que a gente não pode evitar essa é a hackeada mostra aí sobe mais aí para ver o pôster que eles estão colocando está fechado? não a hackeada não está fechada é que eles estão lançando propaganda direto acho que você pegou a atual dela mas tudo bem vamos ter cuidado no máximo mas tem coisa que é inevitável o hackeamento você não pode tudo de hackear a minha também ficar pedindo dinheiro é assim mas eu não liguei a mínima porque se eu perdesse eu começava outra do zero a minha não tem tantos seguidores assim eu uso mais particular só para amigos mais próximos então eu tenho aí cerca de 3 mil amigos mas se eu fosse uma rede maior de 10, 15, 20 mil pessoas eu estaria no prejuízo porque perder todos esses seguidores e depois ter que começar tudo de novo não é fácil mas enfim vamos ter cuidado de alguma forma que você puder evitar a questão de facilitar a senha e tudo mais principalmente e outra coisa também cuidado com o seu WhatsApp esse é o principal perigo porque no WhatsApp você é hackeado rapidamente principalmente se você estiver viajando para uma grande cidade às vezes é lá que tem o perigo porque eles identificam ali perto e hackeam rapidamente mais alguma notícia aí Bárbara? não por hoje já deixamos aqui algumas notícias amanhã tem mais notícias e novidades para você 12 horas já 2 minutos estamos encerrando o programa até amanhã se Deus quiser estaremos de volta com TVI News até lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho